Uma lei federal autoriza a internação involuntária de dependentes químicos e já está valendo desde ontem em todo o país. A norma foi sancionada pelo Presidente da República e permite apenas aos familiares pedirem a internação involuntária dos usuários de droga. Voltamos a falar com Patrícia Helena Doreleu. Nesse caso aí, Patrícia, delegados e policiais não estão autorizados a pedirem a internação. É isso mesmo, Patrícia? Isso mesmo, Edivaldo. Bom dia mais uma vez para você e a quem nos acompanha. Quem pode fazer essa solicitação, pedir a internação compulsória do usuário de drogas é o familiar ou o responsável legal por essa pessoa, por esse dependente químico. Bom, esse é um assunto que tem gerado muita discussão no país todo. A Organização Mundial da Saúde mesmo se posicionou dizendo que não recomenda esse tipo de prática nos países, que não é uma prática recomendada do ponto de vista da OMS. A Organização Pan-Americana de Saúde, que também é integrada à OMS, também se posicionou por meio de uma nota que diz o seguinte, considera essa medida extrema e que vai na contramão do conhecimento científico sobre o tema e ainda pode exercebar as condições de vulnerabilidade e exclusão social dos usuários. Bom, mas esse é um tema que dá muito pano para a manga e sobre o assunto e trazendo mais para o nosso âmbito estadual. Aqui a gente conversa agora com o doutor Nestor Fernandes Fidelis, que é presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Mato Grosso. Doutor Nestor, como que a OAB, a Ordem dos Advogados aqui do Estado, vê essa nova legislação, essas mudanças que aconteceram aí, que agora é lei, nas condições de atendimento a estes usuários de drogas? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia, Divaldo, amigos. A OAB vem com bons olhos, porque essa lei é resultado de um trabalho de pessoas que lidam na área, na prática, o projeto de lei que lá de 2010 tem como autor aquele que hoje é o ministro da cidadania, que é o ministro Osmar Terra. Então, a gente percebe que existe realmente avanços consideráveis e essa questão da internação, seja compulsória, voluntária ou involuntária, ela só deve existir em último caso. Então, o que a OMS está dizendo tem toda a razão. É uma medida extrema para os extremos. Basta você sair na porta da TV Gazeta, da Record, você vai encontrar um monte de pessoas ali que estão em totalmente condições de abandono, no bairro Alvorada, migraram para o Morro da Luz. Enfim, a cidade está cheia de pequenas cracolândias e é necessário que nós tenhamos um olhar humano para essas pessoas. Então, existe realmente a internação voluntária, quando a pessoa busca, e isso é raro, mas existe, quando a pessoa busca uma internação em uma unidade de saúde. Existe também a internação involuntária, que você acabou de ler agora há pouco, que diz justamente que naqueles casos em que a pessoa não vai por vontade própria, mas ela fica em 90 dias apenas para desintoxicação. Aí, daí por diante, vai se fazer um outro encaminhamento. Mas a novidade que é muito interessante nesta lei é que ela reconhece pela primeira vez as comunidades terapêuticas como integrantes do sistema da política nacional sobre drogas. As comunidades terapêuticas existem há mais de 50 anos no Brasil, mantidas por ONGs, mas sobretudo por instituições religiosas. E elas fazem não internação, elas fazem o acolhimento de pessoas que voluntariamente vão para lá para conviver com seus pares, para ter um convívio mais saudável, sempre na busca da reinserção social. É muito importante que essas comunidades terapêuticas, elas façam um trabalho respeitando a religião de quem ali vai ser acolhido. Não devem impor o seu modo de religião. Mas é muito importante também, e nós temos conversado na OAB, chamado pessoas para reuniões técnicas, chamado a federação das comunidades terapêuticas, nós temos conversado com narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, mas também com aquelas pessoas que fazem as políticas de prevenção, e são sobretudo políticas da Polícia Civil e da Polícia Militar, o PROERD, o de cara limpa contra as drogas, enfim. É necessário que todos trabalhemos em conjunto, em rede, porque esta causa não tem dono. Todos nós somos afetados, direto ou indiretamente, pelo mal das drogas. E a comunidade terapêutica hoje é reconhecida, e pode inclusive receber recursos do governo federal e do estadual, ou dos municípios também. O senhor comentou no início da fala que essa é uma medida extrema, que é a última medida. Mas qual é esse limite? Como que esse familiar, como que a gente vai saber que essa foi de fato a última medida, e não a primeira? Qual o limite? Primeira medida são as políticas de prevenção, que começam na família, na convivência. Isso é fundamental. Razão pela qual nós vemos com pesar que a lei, agora a lei que foi ontem ainda publicada, quando passou pela Câmara dos Deputados, não agora no Senado, mas em 2013, tiraram da lei um aspecto muito importante, um dispositivo que proibia propaganda de bebida alcoólica na TV e no rádio, porque essas propagandas são destinadas a crianças, a jovens, que são o alvo principal daqueles que fabricam essa droga, que é lícita, mas é a droga que mais mata, que provoca mortes no trânsito, destruição das famílias, nós que sabemos de tudo isso. Mas a questão da internação, ela vai ser extrema, por quê? É naquela situação em que a pessoa não responde por si mais. Não é aquela pessoa que está furtando coisas de casa para vender na rua, não é nesse caso. É naquele que está totalmente abandonado, e somente acontecerá essa internação involuntária mediante um laudo científico, que é um médico que vai dar. Então, realmente, a OMS tem toda a razão para falar que isso é extremo. Sim, é extremo, mas infelizmente convivemos com situações extremas. Mato Grosso, tem capacidade de atender uma demanda como essa, de internações involuntárias compulsórias? Infelizmente, as instituições públicas estão carentes de atenção, carentes de recursos financeiros, de investimentos, de um olhar novo para a saúde mental. Nós temos conversado com servidores, com técnicos, que lidam com essa área no Estado. É um governo novo, ainda podemos dizer. Mas o fato é que existe uma dificuldade enorme, não somente de investimento, mas de entendimento de qual é o papel de cada um, como trabalhar em rede. O que eu estou fazendo, não estou interferindo no trabalho de outro ente, de outro ator desse cenário? É necessário, portanto, chamar todos para um diálogo e trabalhar em conjunto. Por isso, também, dá uma orientação para quem tem dinheiro para pagar essas internações. Exatamente. Por isso, hoje em dia, já tem os editais que os governos estão lançando, editais do governo federal, dos estados também. Como aqui em Mato Grosso, nós já realizamos isso no passado, em governos anteriores, contratando vagas para acolhimento. Tudo isso é necessário. Como também é necessário orientar aquela comunidade terapêutica que queira se regularizar e dar um tratamento humanizado, não fazendo trabalhos forçados de forma alguma, que nós sabemos que, infelizmente, existem algumas situações irregulares. Não fechamos luz a isso, mas somos parceiros da Federação das Comunidades, daquelas comunidades que queiram fazer um bom trabalho. E nós, da OAB, estamos ali para ajudar juridicamente. Muito obrigada, doutor Nestor Fidelis, pela participação e pelas informações, pela entrevista. Bom, Edivaldo, é isso. Esse assunto vai render muito. Doutor Nestor tocou nesse ponto das comunidades terapêuticas. A gente conhece alguns dos trabalhos que são feitos aqui em Cuiabá, em Varzea Grande. Bom, agora é ver o que vai dar, quais serão os frutos dessa lei que já está valendo. Eu volto com você aí no estúdio. Agora sim, um bom final de semana.